As mulheres brasileiras estão bebendo mais álcool e a pandemia não é a única culpada. Segundo dados do relatório de 2021 do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, instituição que é referência no tema, essa tendência de alta no consumo de bebidas pelo público feminino vem se acentuando desde 2010. Outro fator agravante é que meninas entre 13 e 15 anos, além de estarem experimentando e consumindo álcool precocemente, estão bebendo mais do que os meninos dessa idade. Para as mulheres, o álcool é particularmente nocivo porque aumenta muito, por exemplo, o risco de câncer de mama e interfere na fertilidade. Esses dados nos levam a debater sobre o alcoolismo em mulheres. Vamos então conversar sobre esse assunto no Papo de Juventude de hoje e entender mais como ele afeta a saúde física e mental de pacientes que precisam de ajuda, porque sim, o alcoolismo é uma doença e precisa de tratamento. Quem participa dessa conversa comigo é a médica-psiquiatra Patrícia Roquegraf e a conselheira em dependência química Tatiane Dourado. Muito obrigada pela presença de vocês, doutora Patrícia, Tatiane, sejam muito bem-vindas ao Papo de Juventude de hoje. Doutora Patrícia, eu começo a nossa conversa com a senhora para a senhora já explicar aí quando a gente fala de alcoolismo. É uma doença, mas tem gente que fala assim, ah, eu bebo socialmente, eu não sou alcoólatra. Como que a gente consegue já diferenciar como a pessoa tem uma tendência ao alcoolismo, já está num comportamento que precisa mais de atenção em relação ao uso, ao consumo, na verdade, de álcool? Bem-vinda. Obrigada. Primeiro, queria agradecer o convite. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Aproveito até para contar que a gente está fazendo 25 anos. O PROMUD, que é o Programa da Mulher Independente Química do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, está fazendo 25 anos este ano e acho que somos pioneiros nisso. Então, a gente tem uma certa experiência no assunto mulheres dependentes de álcool e outras drogas. Pois é, só para quem está, desculpa, doutora Patrícia, só para quem está assistindo a gente entender o seu currículo, a senhora é coordenadora do Programa da Mulher Dependente de Química do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Isso mesmo. E a pergunta que você me fez, acho que é uma pergunta fundamental, muito importante, porque as pessoas costumam confundir as coisas. Você fala, não, eu não sou alcoólatra, eu não sou alcoólica, eu não tenho problema. A gente usa esses termos alcoólico, alcoólatra e alcoolista como sinônimos. Só que quem está caindo ou quem bebe logo cedo que tem problema por uso de álcool. Isso é bobagem. Quer dizer, essas pessoas também têm problema, mas essas pessoas são fáceis de diagnosticar. O ideal é poder fazer o diagnóstico o mais precocemente possível e poder intervir o mais rápido possível antes que as pessoas tenham consequências do uso do álcool. E quando que a gente começa a perceber que uma pessoa tem problemas? Quando ela tem problemas. Então, assim, tanto faz se a pessoa, quanto a pessoa bebe ou qual a frequência que a pessoa bebe. E, aliás, em mulheres, um quadro, principalmente em mulheres, um quadro que a gente antigamente chamava de dipsomania é mais frequente. Então, por exemplo, a pessoa só bebe uma vez por semana, mas ela bebe muito uma vez por semana, ela tem problemas por esse uso de álcool. Então, eu lembro de uma professora que a gente atendeu há alguns anos atrás. Então, assim, ela só bebia de sábado, mas, às vezes, de domingo ela também bebia, e, segundo, ela não ia dar aula, os filhos reclamavam, começou a ter problemas físicos por uso de álcool. Então, assim, a quantidade ou a frequência não é nem critério para o diagnóstico do alcoolismo. O que importa é o grau de prejuízo que a pessoa tem. Então, se ela continua bebendo mesmo, sabendo que está com problemas físicos, continua bebendo mesmo com problemas sociais, relacionamento familiar, aí a gente fala que a pessoa tem dependente de álcool, tem um transtorno por uso de álcool. Sim, quando a gente fala aí do alcoolismo em mulheres, o alcoolismo, enfim, é uma doença que afeta tanto homens quanto mulheres, mas existe, a senhora falou aí que não existe necessariamente uma quantidade para referenciar, vamos dizer assim, que a pessoa é alcoólatra. Mas existe uma base que diferencia o impacto no organismo do homem para o organismo da mulher? Sim. O alcoolismo feminino é muito diferente do alcoolismo masculino e tem algumas questões importantes. Basicamente, tem duas coisas que fazem com que toda a questão do alcoolismo em mulheres seja muito pior. Então, a mulher absorve mais álcool do que o homem por duas questões. Primeiro, a mulher tem mais gordura e menos água do que o homem. Então, dilui menos o álcool. É só imaginar meio copo ou um copo inteiro. Se eu colocar, sei lá, um pouco de tinta em meio copo, ele vai se diluir muito menos do que se eu colocar num copo inteiro. Então, a mulher tem uma concentração de álcool para a mesma quantidade ingerida que o homem, que é muito maior. Isto também ocorre porque existe uma diferença na parede do estômago. Então, a mulher tem menos em cima que degrada o álcool. Então, ela absorve mais álcool. Mas, como se isto não bastasse, todos os órgãos são mais vulneráveis ao álcool na mulher do que no homem. Em média, a gente está falando. Isso tem a ver com hormônios femininos, tem a ver com estrógeno. Então, assim, o problema no coração, miocardiopatia alcoólica, o problema no fígado, hepatite, cirrose, o problema no pâncreas, pancratite alcoólica, a neuropatia periférica, os nervos longos, enfim, o cérebro, todos os órgãos são acometidos mais grave e precocemente na mulher do que no homem. Mas, na minha opinião, o mais grave de tudo, pior de tudo, é que mulher fica grávida. Homem, não. E a síndrome fetal pelo uso do álcool é a primeira causa de retardo mental em crianças recém-nascidas prevenível. E a terceira causa de retardo mental. O álcool é a pior droga que tem para o bebê. Pior que crack, pior que heroína, pior que, pensa aí numa droga horrorosa, GHB, heroína, crack, anfetamina, qualquer droga que vocês pensem, o álcool é pior. A síndrome fetal pelo uso do álcool é a primeira causa de retardo mental prevenível. 50% dessas crianças nascem com retardo mental e com má formações físicas de rosto, alterações de rosto e alterações cardíacas, sindactíaca, aquela mão do aquamen. Então, assim, são crianças que a gente poderia evitar basta que a mãe não beba durante a gravidez. E a faixa etária que você citou, que as meninas estão bebendo cada vez mais, ou seja, são mulheres jovens, são as mulheres que engravidam. Então, na minha opinião, é a questão mais grave de saúde pública, assim, no fetal pelo uso do álcool. Pois é, doutora, é realmente um alerta bem importante, bem importante esses dados, essas informações que a senhora está passando, que muita gente não tem noção, né? Justamente por o álcool ser aí uma droga, vamos dizer assim, mais acessível, né? Sem tanto controle de acesso, as pessoas não conseguem relacionar e absorver tantos impactos no organismo. Tatiane, quem está aqui com a gente é a Tatiane Dourada, da Conselheira em Dependência Química, especialista em recuperação de mulheres. Tatiane faz tratamento do alcoolismo, né, Tati? Queria que você contasse um pouquinho, seja muito bem-vinda ao programa de hoje, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, da sua história, perdão, da sua história em relação ao álcool, né? Como que foi esse impacto, quando que você começou a beber e percebeu que estava virando um problema mais sério. Muito obrigada pelo convite, Muito obrigada, doutora. Falou coisas importantíssimas, assim, bem direcionadas ao alcoolismo feminino e que eu tenho percebido e vivido, né, dentro desses cinco anos em recuperação. Eu sou Tati, mais uma alcoólica, hoje em recuperação. Eu comecei, eu tive um ou outro momento em que eu bebi e desde o meu primeiro contato com o álcool eu bebi muito. Eu bebi um excesso de caído. No entanto, ficou mais constante dentro de um casamento, dentro do meu casamento abusivo, em momentos que eu passei de muita dor. E eu comecei a beber para me distrair ou simplesmente para dormir, né? O começo é tudo muito, digamos, tranquilo, algumas vezes divertido, até por isso essas meninas começam tão cedo, né? Porque a gente costuma dizer que nem sempre o álcool foi um problema. Ele passou a ser um problema. Lá no começo era bom. E depois começou a trazer muitos, muitos problemas. Conforme foi aumentando a quantidade que eu bebia, eu comecei a necessitar mais, né? Mas houveram muitos, muitos, muitos episódios, assim, de muita dor. Ao mesmo tempo que eu bebia para trazer um alívio, depois eu sentia uma vergonha imensa, uma depressão imensa, porque o álcool é uma droga depressora, né, doutora? Isso. Uma depressão imensa. Os momentos de ressaca eram, a gente costuma dizer a ressaca física, mas a pior é a ressaca moral, né? Nós temos visto dentro do alcoolismo feminino com muitas mulheres que sofrem estupro durante o momento em que estão bêbadas. Agora, Tati, você falou em relação aí do seu casamento, né? Você tinha consciência que você estava passando do ponto? As pessoas ao seu redor, amigos, família, te alertavam para isso? Como é que foi que você teve o clico e falou assim, eu preciso me tratar, eu preciso de ajuda? Eu bebia escondido. Eu não bebia. Tinha festas em casa, eu esperava todos irem embora, e aí eu bebia. Então, as pessoas da família não sabiam do meu problema com álcool. Eu esperava o meu marido dormir e bebia tudo o que tinha e aí deitava muito mal, né? Ele dizia que não sabia até certo ponto quando ele chegou em casa e me viu com uma garrafa de pinga do lado, né? Porque eu já estava bem adiantada a doença. E então, ele começou a cobrar isso de mim. Foi quando eu tentei parar e disse, não, não vou mais beber, nunca mais eu vou beber. E percebi que não conseguia. O quanto estava difícil ficar sem o álcool, né? Foi até então que ele terminou o casamento, né? Eu costumo dizer que ele me deu o pé na bunda. Depois do pé na bunda, aí eu fui procurar o AA. Eu fui procurar o AA para reaver o meu casamento. Sim. Tati, você falou numa questão importante, que a doutora Patrícia vai poder nos ajudar a falar, do álcool ser relacionado à depressão. É interessante, né, doutora? Porque, assim, muitas pessoas acabam indo para o álcool por causa da depressão e aí o álcool leva à depressão. Ou seja, é um ciclo vicioso, difícil, né? Eu imagino, tanto para o paciente, obviamente, mas até para os médicos, enfim, interferirem num tratamento efetivo. Eu queria que a senhora pontuasse mais, explicasse mais desse processo. Na verdade, assim, tem três grupos, basicamente, mulheres, assim, dois aulas há 25 anos, né? Eu falo dessas coisas há 25 anos. E hoje em dia mudou. A gente sempre falava de dois grupos de mulheres alcoolistas, agora a gente tem três grupos de mulheres alcoolistas, que é muito interessante. Então, o primeiro grupo são grupos de meninas, né? Que começam a beber muito cedo e tem uma trajetória muito semelhante aos meninos, né? Tanto que o rap tem diminuído, chegando quase a um para um. Às vezes chega em perder, mas ainda está basicamente um para um. Então, bebe em balada, bebe em festa, bebe com os meninos, bebe para se sociabilizar. E aí, acho que entram todas essas questões que a Tati começou a falar de violência, que a gente pode explorar um pouquinho mais. O segundo grupo são mulheres que nunca beberam, que não tinham problema com o uso de álcool. Isto coincide com o que a gente chama de síndrome do ninho vazio, ou que é a faixa etária da menopausa e da depressão, né? Um dos picos da depressão acontece durante a menopausa e a síndrome do ninho vazio. São mulheres que não trabalham fora, em geral os filhos já estão saindo de casa, o marido ainda trabalha fora, ela se vê sozinha em casa, deprimida e na menopausa, que dá uma insônia desgraçada e aí começa a beber para dormir, né? Muitas vezes, muitas pacientes que chegam no ambulatório chegam com a seguinte história, começa a beber para dormir, eu tinha uma insônia, e aí começa a beber para dormir, para diminuir a angústia, para diminuir a dor. Em geral, os desencadeantes são a perda do cônjuge ou a perda de um filho, né? São comuns esses desencadeantes, e aí passa a ter sintomas depressivos, depressão, quadros de ansiedade. E o terceiro grupo é um grupo inédito para a gente, quer dizer, é um grupo que tem alguns anos, uns cinco anos, vamos dizer assim, que são mulheres pós-bariátrica. O número de mulheres que fazem cirurgia bariátrica são maiores do que os homens, né? Muitas mulheres recorrem a esse recurso, e dois, três, a partir de dois, três anos após a bariátrica, você tem um aumento, que até posso explicar um pouquinho melhor, mas você tem até um aumento de consumo de álcool, e muitas dessas mulheres chegam oito, dez anos após a bariátrica completamente dependentes de álcool. Então, você tem basicamente esses três grupos. Claro que a depressão pode acontecer tanto nas meninas quanto nas pós-bariátricas, né? Até porque você tira a comida do jogo, e aí o álcool entra como um substituto para essa coisa de pôr para dentro, uma forma de automedicação. Mas, sim, o álcool é usado como uma automedicação, e eu sempre digo que aí você tem dois problemas, né? Antes você tinha só depressão, agora você tem depressão e alcoolismo, né? O álcool não é um bom remédio para tratar depressão. E o álcool leva a uma depressão. Na verdade, a depressão causada pelo álcool, exclusivamente causada pelo álcool, ela é indistinguível da depressão normal, da depressão fisiológica, mas ela some depois de dois meses de abstinência. O que acontece é que a gente não espera. A gente costuma medicar, porque muitas vezes a pessoa já tem um histórico de depressão anterior ao consumo de álcool, ou um histórico familiar muito grande. Mas, teoricamente, se a pessoa não tem um histórico familiar, não tem uma depressão anterior ao álcool, você precisaria esperar pelo menos dois meses de abstinência para aí dizer que é uma depressão, não é só pelo álcool, senão desapareceria. Em geral, não é isso que acontece, a gente acaba medicando. Mas, basicamente, você tem isso. Interessante, doutora. Mais uma vez, dados e informações importantíssimas que a senhora está dando aqui no programa de hoje. A gente vai precisar fazer uma pausa, está na hora do nosso intervalo, mas você que está acompanhando a gente, não sai daí, não. A gente volta já, já. Tchau, tchau.